Música Boa tarde meus amores Boa tarde Hoje é sexta-feira, dia 5 de junho de 2020, tá certo? Vamos começar fazendo nossa oração Vamos juntar as mãozinhas Santo anjo do Senhor Meu celoso guardador Se a ti me confiou A piedade divina Sempre me rege, me guarde, me governe, me domine, amém Vamos lá É a nossa última aula da semana, tá certo? Vamos fazer nossa chamada E eu quero ver um presente bem alto, tá certo? Enzo Renan Giovanna Jennifer Eloísa Eloísa Ana Pedro Lourdes Wesley E Guilherme E agora que a gente fez a chamada Vamos cantar uma musiquinha também Ritmo de São João do Novo? Vamos? Lá em cima está um tiro, liro, liro Lá embaixo tem um tiro, liro, ló Lá em cima está um tiro, liro, liro Lá embaixo tem um tiro, liro, ló Juntaram os dois na esquina, tocaram sanfoninha e dançaram forró Agora a gente vai ver a letrinha E de novo Olha a letrinha E aqui É de que? De elefante De estrela De escola De escola Esquilo De escova De espelho De Enzo Nosso amiguinho Enzo não é? No nome dele começa com a letrinha E Agora a gente vai ver como faz a letrinha E de novo Como é a letrinha E Assim Um Dois Três não é? E também tem essa daqui Essa letrinha E Tá certo? Tem essa letrinha E aqui Que é a cursiva Minúscula E tem essa outra letrinha aqui Que a letrinha E Maiúscula Cursiva Essa é a letrinha maiúscula Bastão Essa é a letrinha E Minúscula Que a gente encontra nos livros Tá certo? Essa é a letrinha E Minúscula Cursiva E essa é a letrinha E Cursiva Maiúscula Tá bom? Nessa primeira tarefinha de hoje A gente vai pintar de azul Todas as letrinhas S Que tem aqui Nessas palavrinhas Tá certo? Tem que procurar Bem direitinho As letrinhas E Tá bom? Tem esse tipo Tem esse Tem que ver bem direitinho A letrinha E aqui E pintar de azul Depois a gente pinta o elefante Tá bom? Bem bonito Agora a nossa próxima tarefinha A gente vai pintar com tinta D Do amarela A letrinha S Seguindo o contorno Do jeito que te ensinou Tá certo? Faz aqui E faz um tracinho Dois Três Tá certo? E aqui embaixo A gente vai tentar fazer ela Sozinho Tá bom? Do jeitinho que te explicou Faz um tracinho Puxa um Dois Três Aqui ó Na barriquinha do elefante Depois quando terminar A gente vai E pinta o elefante Tá bom? Bem bonito E agora Pra gente brincar um pouquinho Tá certo? A gente viu A letrinha E A folha é de esquilo De estrela De escola De elefante De espelho De escova Isso aqui é um joguinho de memória Tá certo? A gente tem duas folhinhas Iguais Tá certo? E a gente vai pedir Pra mamãe Cortar aqui Uns quadradinhos Bem certinho Tá bom? Primeiro a gente Bota eles pra cima Vê todas as figurinhas Depois a gente vira E tenta achar os pazinhos Tá certo? As figurinhas iguais E juntas Quando fizer isso Manda foto pra ti Que quer ver Tá certo? Vocês fazendo bem bonito O jogo da mamãe Tchau meus amores Bom final de semana E até segunda Se Deus quiser Tchau 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 Tchau.